E o Donizete Costa Longa, junto com a concessionária da Ford, criaram uma picape completamente estilizada. Ela que tem um chassi alongado e peças importadas. Eles criaram esse carro para a inauguração de uma concessionária. Acompanhe! Sou Donizete Costa Longa, construtor de Hot Rods. Bom, como começou a ideia de construir essa Ranger customizada? Em 2013, eu, em parceria com a concessionária Auto Primer, comecei a fazer um Ford 32 réplica de lata. Busquei nos Estados Unidos e estamos fazendo esse 32. Porém, pintou a ideia de como que esse carro seria levado para os eventos de carros antigos. E seria puxado por quê? Aí eu e o Tiago chegamos na decisão que o carro tinha que ser puxado por uma caminhonete Ford. Então veio a ideia de pegar uma Ranger e customizar ela. Porém, o que a gente iria fazer com a caminhonete? Bom, em 2014, com as minhas viagens para a América, atrás de ideia para carro antigo, eu vi uma caminhonete de perto chamada King Ranch, que é uma versão que a Ford fez para homenagear um rancho que tem nos Estados Unidos. Bom, vindo de lá para cá, eu passei as ideias para o Tiago e ele falou, porra, legal. Aí eu comecei a fazer a versão King Ranch na Ranger, que é rodagem dupla, né? E estiquei e alonguei a caminhonete, por quê? Quando eu vou para os eventos, eu preciso de mais espaço, preciso que uma caminhonete tenha mais espaço. E a gente precisava que uma caminhonete fosse única, né? Por isso veio a versão King Ranch trazida para fazer com a caminhonete Ford Ranger. Aí eu trouxe as rodas americanas, dos Estados Unidos, fiz uma adaptação para adaptar as rodas na traseira, ser rodagem dupla. Todo o Cider traseiro foi construído à mão. Todos os emblemas e calotas, igual a caminhonete dully americana, trouxe as peças de fora, lanterna, customizada, os aplique. E o símbolo King Ranch é americano, justamente para homenagear também o rancho com a versão brasileira da Ford Ranger. Inclusive, os bancos foram tudo customizados, com costura branca, para ficar diferente. Foi estampado os logos King Ranch também nos bancos, nos carpetes. E aproveitando o gancho, a gente vai também fazer um lançamento, junto com a concessionária que está inaugurando na Pereira Barreto, a Auto Primer. A gente vai lançar a picape lá. E se alguém tiver interesse e quiser uma picape exclusiva, é só procurar a Auto Primer. A gente vai lançar a picape, A CIDADE NO BRASIL